Toca Macumba Macumbeiro Toca Macumba Lá do Yechu Macumba de Angola agora vai começar Macumba de Angola agora vai começar Sou capoeira, sou angola Sou macumbeiro, sou macumba Macumba de Angola agora vai começar Sou capoeira, sou angola Sou macumbeiro, sou macumba Macumba de Angola agora vai começar Macumba de Angola agora vai começar Toco minha macumba em todo lugar Toco minha macumba em todo lugar O meu rei exame, foi ele que me criou Sou filho do fogo, meu guardião é Exu Das terras de Angola, do sagrado voodô Macumba de Angola agora vai começar 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 Sou capoeira, sou angola Sou macumbeiro, sou macamba Macumba de Angola agora vai começar 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 É Angola! Iê, 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 iá Macumba de Angola agora vai começar Macumba de Angola agora vai começar Sou capoeira, sou angola Sou magumpeiro, sou magumba Tocou minha macumba em todo lugar O meu rei é Zambi, foi ele que me criou Sou filho do fogo, meu guardião é Exu Das terras de Angola, do sagrado Vudu Das terras de Angola, do sagrado Vudu Iê, 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 i Agora vai começar E aí, e aí, agora vai começar E aí, e aí, agora vai começar Macumba de Angola agora vai começar Macumba de Angola agora vai começar